Minuto Saúde com a doutora Luciana Sgarbi. Olá, hoje o nosso assunto é HPV e autoestima. O que eu quero dizer com isso? Muitos jovens e até adultos pensam que o HPV é totalmente prevenível quando se usa o preservativo e não é. O vírus é capaz de ser transmitido através do contato íntimo. Por que eu falo de autoestima? Se a gente se cuida, se a gente está ligado nas questões preventivas, a gente diminui o risco não só de HPV, mas de muitas outras infecções sexualmente transmissíveis. Eu não sei se você sabe, mas quando uma mulher ou um homem tem a lesão do HPV, a porta está aberta para outras infecções, inclusive para o HIV. Então nós observamos no nosso dia a dia que quem está com autoestima alta se cuida e significa o quê? Tomar as vacinas necessárias, que estão disponíveis, gratuitas na rede pública e também na rede privada, para você não adquirir HPV. Venha conversar conosco e fique protegido e tenha muito tempo para ser feliz.